O senador Renan Calheiros, do MDB, apresentou um conjunto de cinco medidas punitivas para o que ele chama de atentados à democracia. Uma proposta de emenda à Constituição, um projeto para a criação de uma nova lei e três iniciativas para alterar leis já existentes. As propostas têm o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos conferir um trecho do que disse Pacheco na terça-feira. O presidente Renan Calheiros apresenta um pacote de medidas legislativas, projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição, cujo objetivo é criar no ordenamento jurídico instrumentos legais que possam ser capazes de coibir atentados à democracia, atentados ao Estado de Direito. Há uma preocupação grande do Senado em relação a esse tema, para que possamos fazer prevalecer a democracia e o Estado de Direito no país e, naturalmente, aprimorando a legislação, obviamente com responsabilidade, com prudência, com equilíbrio, mas com a resposta legislativa adequada para o enfrentamento de atentados à democracia e ao Estado de Direito. E para começar a nossa rodada de análises e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, eu chamo Ana Paula Henkel. Ana, as medidas que o Renan Calheiros apresentou parecem fortalecer ainda mais a força da nossa Corte Suprema. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre. Boa noite, querido Fiuza. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, é o que nós chamamos, o que o mestre Augusto sempre fala, o faroeste ao contrário no Brasil. Nós estamos falando, ouvimos essa semana o Lewandowski falar de desencarceramento, soltando bandidos, traficantes, corruptos e prendendo cidadãos, exilando jornalistas em outros países, perseguindo jornalistas, censura e agora mais o pacotão da democracia de Renan Calheiros, como se não fosse possível vivermos um quadro mais surreal. Nós parecemos uma pintura de Salvador Dalí, o Brasil. Agora vamos discutir a democracia de Renan Calheiros. Deixa eu só falar rapidamente, Paula, eu estava procurando aqui o que tem nesse pacotão da democracia. Olha só, o pacotão da democracia de Renan Calheiros. Prisão de 1 a 3 anos e multa. Ameaça política, prisão de 6 meses a 2 anos. Intolerância política no mercado de trabalho, prisão de 1 a 3 anos. Intolerância política no ensino, prisão de 1 a 3 anos. Ou seja, discriminação, ameaça, intolerância, violência política, injúria política. Tudo isso pode dar cadeia no pacotão da democracia de Renan Calheiros. Ou seja, eles querem se blindar. Eles não querem o povo questionando. Eles não querem o povo tirando conclusões falsas de premissas verdadeiras, como o Alexandre de Moraes fez. Mas o pior, Paula, eles não querem o povo cobrando. Eles não querem o povo cobrando daqueles que são eleitos pelo povo. Se isso não é um quadro de Salvador Dali, estamos num momento absolutamente surreal do Brasil, eu não sei o que é. Democracia de Renan Calheiros. Boa noite, Guilherme Fiuza. Fiuza, ainda ontem a gente repercutiu aqui no programa sobre a proposta de atualizar a lei de impeachment, que pretende isentar juízes de punição por crimes de responsabilidade. E agora, mais esse pacotão, como é que é? O pacotão da democracia, como disse Renan Calheiros. Acho que o Fiuza está com problema de conexão. Então, passo a bola aqui para o Augusto Nunes. Dô minha boa noite, Augusto. Boa noite, Paula. Estamos enfrentando problemas com conexão. É bom lembrar, mas continuaremos. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula Henkel. Boa noite, Guilherme Fiuza. Boa noite a você que nos acompanha. É o Faroeste à Brasileira, no seu clímax. Espero que o final, desta vez, não seja feliz para os bandidos, como costuma acontecer no Brasil da era Lula. Foi criada essa forma artística, de safadeza. É o Faroeste à Brasileira. O Renan Calheiros é chamado pelo Rodrigo Pacheco de presidente. Presidente do quê? Da bancada do cangaço, do PCdoB, partida que ele pertenceu, quando fingia que estudava direito em Maceió. O Renan Calheiros tem de cuidar dos processos que o transformam em recordista, de capivara. Os colegas dele sabem o que é capivara. É a palavra usada para prontuário, pela turma do PCC, por exemplo. Ele era do PCdoB e contra o governador Collor, até se aliar a ele, chegar junto com o Collor à presidência, trair o Collor, voltar a se reconciliar com o Collor, etc. Ele não é presidente de nada. Ele foi presidente de um Senado que merece isso aí, porque um Senado que anos depois elege um Rodrigo Pacheco, está certo, os dois devem se chamar de presidente. Agora, o Renan Calheiros é recordista, repito, de processos do Supremo que não o julga porque é um parceiro. É a troca de favores. Eu não te julgo, você não me julga. O Senado nada faz para coibir os abusos do Supremo. Ao contrário, ele oferece mais instrumentos para que isso se amplie. E, em troca, o Supremo não condena nenhum desses bandidos que fazem o que estão fazendo agora. O que esperar do Rodrigo Pacheco se ele faz qualquer negócio para ver aprovada a redução de indenização que o escritório que ele comanda em Belo Horizonte propõe para o caso das vítimas de Mariana da implosão daquela barragem de rejeitos que destruiu a região, destruiu o rio, destruiu tudo. E ele quer que as pessoas recebam bem menos. Se ele conseguir isso, ele vai ficar alguns bilhões mais rico. Então, essa ostensiva cumplicidade, esses acertos entre comparsas, isso aí dá um filme policial. Tomara que termine com a prisão dos bandidos. Todos eles, sobretudo os que se tratam como presidente. Eu só queria voltar a esse assunto. Você realmente elencou alguns pontos desse pacotão, mas acho que esse é importante, como a gente está aqui repercutindo as manifestações. Quais são os itens desse pacotão? É, o pacotão, na verdade, é um pacotão de maldades contra o cidadão. A verdade é essa, democracia sem povo, como nós temos falado aqui. O judiciário quer uma democracia sem povo. E agora nós vamos entrar aí por um caminho, se o Lula subir a rampa, de uma democracia sem povo e com requintes de crueldade, com requintes de vingança. Porque nesse pacotão da democracia de Renan Calheiros, a gente sempre tem que colocar o nome, porque falar democracia e Renan Calheiros numa mesma frase não dá muito certo, é impossível. Então, o pacotão da democracia, das maldades de Renan Calheiros, ele promove exatamente isso, perseguição a jornalistas. E aí, como eu comentei, paralelamente ao pacotão, nós teremos aí a regulação das mídias, que o ex-presidiário tanto sonha, e que agora tem uma caneta tirânica no Supremo Tribunal Federal, que adora uma censura também, que é a do Alexandre de Moraes. Lembrando que até quem defendia, quem defendeu a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa no futuro, ano passado, a ministra Carmen Lúcia, deu uma bela de uma escorregada antes da eleição, dizendo que, bom, censurar ali o documentário da Brasil Paralelo, sem que ninguém tivesse visto o documentário, nem tinha sido lançado ainda, documentário quem mandou matar o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ela disse, bom, é inconstitucional, é fere um pouco a liberdade de expressão, não sabemos se é remédio ou se é veneno, mas dessa vez pode, dessa vez a gente pode atropelar a Constituição, porque é contra o político que nós não gostamos, e é a favor do nosso político de estimação, um ex-presidiário que nós malandramente tiramos, desrespeitamos todas as leis e tiramos da prisão para que ele pudesse concorrer. Então, na verdade, é isso. O plano, o golpe já foi dado, Paula, e aqui nós vamos repetir o que o deputado Marcel Van Hatten, de maneira corajosa, ontem disse no Congresso, na comissão do Senado. O golpe já foi dado, a ruptura já foi consolidada, agora é questão de tempo, se o Lula subir a rampa, para calar de vez jornalistas, veículos independentes, cidadãos, porque eles querem continuar no bem bom da democracia sem povo, como foi até 2018. Eles estão reconhecendo também que violam a Constituição todo dia, e estão tentando, com essas medidas, todas ilegais, tornar legal o que não é. Eles estão mudando a Constituição para justificar as atitudes que tomaram já com a Constituição, sem mudanças. Por exemplo, quem não tem foro privilegiado não pode ser julgado pelo Supremo. Não pode. Como é que vai ser julgado? Alguém participa de uma manifestação política permitida por lei historicamente. É a liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de manifestação política, manifestação do pensamento. Agora, não pode. E é o Supremo que julga? É para isso. Como o Supremo está julgando quem não tem foro privilegiado ou que resulta em processo sem nenhuma validade legal, eles agora estão querendo legalizar o crime. O crime de abuso de autoridade cometido por ministros. Então, não, agora pode. O Supremo julga quem quiser. É isso. Se alguém comparecer com um carrinho de bebê, eles vão julgar bebê de colo. Também, porque o Supremo pode. Não importa que a idade seja de alguns meses. Como é que pode fazer isso? Pode porque existem criminosos como o Renan Calheiros, legislando ou entregando para o Supremo o poder de legislar, com o consentimento de um advogado malandro que está na presidência do Senado. Então, eu espero que os senadores, que ainda não perderam a vergonha, resistam a isso. E que os ministros, de novo, pelo menos os indicados pelo presidente Bolsonaro, recuperem a voz. Por que essa mudez covarde já foi longe demais? Agora, 18 horas, 10 minutos, estamos ao vivo aqui no canal da Revista Oeste, com o programa Oeste Sem Filtro. Só lembrando a você que está nos acompanhando, hoje a gente teve um probleminha técnico, então nós começamos o programa um pouquinho mais tarde. Mas o nosso programa vai ao ar sempre, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 19h45 da tarde. Então, fique com a gente. A gente ontem comentou que o canal da Revista Oeste... Das 17h45... 17h45 até 17h30. Até 19h30, exatamente. Lembrando que o canal da Revista Oeste atingiu 950 mil inscritos e a gente pede a você para a gente bater 1 milhão de inscritos. Quem sabe até amanhã a gente consiga, hein, Augusto? Provavelmente. Estamos batalhando para isso. Então, se você está acompanhando o programa, mas ainda não se inscreveu, é só se inscrever no canal da Revista Oeste, ativar as notificações, fazer os seus comentários, que é muito importante para a gente. Guilherme conseguiu a conexão. Guilherme está de volta? Nos ouve, Guilherme. Estamos numa luta. Pronto. Estamos numa luta pesada com as bruxas da internet. Vocês estão escutando aí, não? Sim. Estamos ouvindo. Perfeitamente. É, o mundo da internet. Eu, como um ser ancestral, me sinto realmente com um desafio enorme pela frente. Vamos lá. Boa noite, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Paula Leal e boa noite a todos. O que nós estamos vendo, Renan Calheiros, nós sabemos. Já sabíamos quem era. Agora estamos descobrindo com mais clareza quem é Rodrigo Pacheco. Ele não é só aquele que virou o guarda-costas do Supremo Tribunal Federal. Ele não é só aquele político que se colocou no gargalo das medidas legais para revisão dos atos do Supremo, do equilíbrio entre poderes que está previsto na Constituição. Ele se colocou nesse gargalo aí, fechou tudo. Mas agora a gente está vendo que é pior. É um pouco pior do que isso. Ele está usando aquele linguajar que ele acha que é muito rebuscado, uma linguagem aí de advogado, para bancar o jurista, como tem feito o Alexandre de Moraes, para trazer eufemismos que, na verdade, significam cerceamentos gravíssimos, gravíssimos ao direito da pessoa humana. E aí, nesse momento, eu quero fazer de novo a chamada. A chamada desses que se disseram democratas, que passaram décadas aí defendendo a democracia, os economistas do plano real. O que vocês apoiaram é isso aí. O que vocês vieram trazer com vocês, com o apoio de vocês, com o prestígio que vocês ainda tinham, é isso aí. É uma legislação para legalizar os atos ilegais atualmente do Supremo e do TSE. Tudo isso aí que o Alexandre de Moraes tem que inventar, que é a segunda geração da desordem informacional, que você disse um negócio sobre a urna, e a urna é tão boa, então você está tentando contra a democracia. Ele faz assim, né? Para perseguir as pessoas. Não vai precisar mais. Ele recorre a uma lei dessas. Ele diz, ó, isso aqui é assédio político. Isso aqui é assédio ideológico. Porque você faz parte de uma milícia aí, reacionária, de extrema-direita, ou bolsonarista, ou qualquer coisa que eles queiram inventar. E você então está incluso numa previsão legal de crime. E aí ele vai lá e mete a caneta. Isso aí, esse pacote, que, olha, vocês dessa imprensa falida, William Bonner, Jornal Nacional, tratando essa vergonha, essa excrescência. Vocês estão trazendo, vocês estão assinando embaixo de uma excrescência autoritária gravíssima. Qualquer jurista com vergonha na cara dirá isso. Onde estão os juristas com vergonha na cara? Randolph, Renan Calheiros, Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso perdeu o Mané. Estão inventando essa história aí. Isso é ditadura. Isso é ditadura. Onde é que estão aqueles que defendem as instituições, gente, no Brasil? O povo está na rua pedindo. Como diz a Ana, o golpe está dado. Eles vão no pescoço do cidadão, eles vão acabar com a raça da população dessa maneira. com um pacote desse. Isso é ditadura mesmo, não é uma figura de retórica, não. Então, é isso. A gente vai esperar. Estamos esperando que apareçam aqueles. Porque, senão, vai ser o povo. O povo está vendo que isso é golpe. Senão, vai ser o povo. O povo é gente aberta. São milhões e milhões de pessoas que já mostraram a sua capacidade de mobilização. Vocês vão deixar o povo trombar com as instituições? Não façam isso. Não façam isso que não é bom. Apareçam covardes. Apareçam canalhas. Escondidos. Entrem agora com o prestígio que vocês ainda eventualmente tenham. E parem com isso. Porque isso vai custar muito caro ao país. Muito caro. Muito mais caro do que se possa imaginar. Um legado muito, muito pior do que mensalão, do que petrolão. Estão brincando com fogo. Agora, 18 horas e 16 minutos. E hoje, o programa Oeste Sem Filtro recebe a visita ilustre do grande Silvio Navarro, comandante do Estúdio Oeste, que está aqui hoje conosco para comentar as notícias do dia. Seja bem-vindo, Silvio. Pois bem. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde aqui para o meu irmão Augusto Nunes, querida Ana Paula Henkel, grande Guilherme Fiúza. Hoje é dia de Estúdio Oeste, a partir das 20h30. Ao vivo, eu estava no aquecimento vendo essa seleção de Copa do Mundo jogar. De repente, teve um pequeno problema técnico e eu entrei em campo aqui, por acaso. Maravilha. Bem-vindo. Para dar uns pitacos. Mas veja, eu estava aqui escutando vocês comentar sobre o Renan Calheiros. O Renan Calheiros, o xerife da CPI da Covid até outro dia, que foi ressuscitado pela imprensa. Agora, o Renan Calheiros falar que o Supremo deve agir a favor da democracia, que ele vai apresentar uma proposta de emenda constitucional com essa finalidade, isso é caçoar ainda mais da cara do brasileiro depois desse triunfo da indecência que foi a eleição no Brasil. O Renan Calheiros, em 2016, e se muita gente no consórcio da imprensa não tem memória, eu tenho, em 2016, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, mandou o Renan Calheiros ser afastado da presidência do Senado, porque ele já era investigado àquela altura, e o Supremo abriu a investigação, por crime de peculato, ou seja, alguém que usa da prerrogativa do cargo que exerce para fins pouco republicanos. O Renan Calheiros disse não, Supremo. Eu não vou, ministro Marco Aurélio, arredar o pé, entre aspas, para usar a expressão que ele utilizou. E permaneceu na cadeira. Não bastasse tudo isso, é importante a gente lembrar um pouco quem é o Renan Calheiros, porque muitos dos jornalistas jovens aí do consórcio, que hoje aplaudem e dizem vai lá, Renan, lute a favor da democracia, comande a CPI da Covid, como foi lá no passado, até outro dia, por durante seis longos meses, transformando uma comissão que sobrevive de dinheiro público, do pagador de impostos. É você, sou eu, somos nós que bancamos o trabalho do Senado Federal para fazer aquele teatro que todo mundo acompanhou. Pois bem, esses jornalistas não sabem que o Renan Calheiros é um político profissional, um político que, quando se apresentou à vida pública, se orgulhava de dizer que tinha um fusquinha como patrimônio e que morava de favor na casa de um amigo. E depois se formou advogado, profissão que nunca exerceu. Em 1979, o Renan Calheiros já era deputado estadual nas Alagoas. E a sua família toda é uma família de políticos. O irmão Renildo é deputado, o irmão Olavo foi deputado até outro dia, o Remy já fez carreira de alguma forma, e principalmente o filho, o Renanzinho, que foi prefeito de Murici, o berço político, governador de Alagoas, agora vai chegar ao Senado com pompa. O pai, Renan, tem mais quatro anos ainda pela frente e está no quarto mandato nesse momento. É o mais longevo senador em atividade depois que o Álvaro Dias se aposentar porque não conseguiu a reeleição em dezembro. Renan Calheiros, em 2007, respondeu a cinco processos de cassação no Conselho de Ética do Senado. O primeiro deles, por uma capa da revista Veja, aliás, foram cinco capas da revista Veja em 2007, de maio a setembro daquele ano. O primeiro deles porque a jornalista Mônica Veloso disse que a Mendes Júnior pagava a pensão do filho que ele teve com ela, ele e Renan fora do casamento, 12 mil reais, pagava a pensão. Depois descobriu que era sócio que tinha laranjas de uma rádio em Alagoas com o João Lira. Defendeu também uma cervejaria, tráfico de influência. Foi descoberto nomeação de funcionários fantasmas em ministérios chefiados pelo PMDB durante o governo Lula. O Renan Calheiros participou ali do tal do quadrilhão nas denúncias do Paulo Roberto Costa que estão lá na gênese da Lava Jato e daí essa sanha dele em perseguir a revanche, a vingança contra, por exemplo, o seu futuro colega de Senado, Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. E não bastasse tudo isso, o Renan Calheiros aparece agora posando de paladino da ética. Ora, bolas, Renan, estou errado, Augusto? Não, vamos dar mais umas pinceladas aí nesse retrato não autorizado do Renan Calheiros. Nesse episódio com a jornalista Mônica Veloso, ele tinha de provar que não era empreiteira que pagava as contas e aí ele agiu como, ele justificou como codinome, justificou o uso do codinome extraído de um título de um livro do Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Ele virou fazendeiro do ar, lembra? Exatamente. Ele dizia que vendia gado, ele nunca teve terras lá em Murici. Então, era um rebanho fantasma, ele passava o rebanho, ele já vendia imediatamente e com notas falsas, pegaram tudo isso, preço a pagar pelo silêncio do Senado, ele renunciou à presidência, foi isso? Exatamente. Em dezembro de 2007, depois de cinco processos de cassação e votação secreta, ele troca a cadeira de presidente do Senado pela manutenção do mandato. Exatamente. Assume o Tionviana interinamente e que é sucedido depois pelo Garibaldi Alves porque a presidência do Senado precisava voltar às mãos do PMDB. Agora, essa história que você conta sempre permite só colocar mais um detalhe na história dos bois. É um retrato não autorizado. Porque nessa época, Augusto, eu morava em Brasília e eu cobri esse caso do Renan Calheiros em loco no Senado da República. E tem um episódio que... Por que aparecem os bois? Porque ele não tinha como justificar não só a pensão como ele tinha enriquecido na vida pública. Ele é um político profissional, ele nunca exerceu outra função. Ele passou a ter fazendas, passou a ter imóveis, ele tinha que justificar o imposto de renda. Então ele disse que ele era criador de bois. Numa região em Alagoas que não era livre de febre aftosa e que nenhum açougue sequer ou abatedor compraria um boi dele. Então, a Rede Globo, na época, envia um repórter para Alagoas para checar o rebanho do Renan. E o repórter chega lá e se depara com o pasto vazio, envelhecido. E o Renan responde, os novidos morreram. Sorrido mesmo. Agora, 18 horas e 22 minutos, o Renan Calheiros rende aqui praticamente um programa completo. Lembrando que o Silvio Navarro já assinou umas duas, três capas aqui na Oeste, Silvio, com o tema, com o personagem, com todo o detalhe histórico desse personagem. Enfim, então, quem quiser pode conferir também na Revista Oeste as matérias do Silvio. Exato. E acho também que muita gente que hoje bate palma para o Renan Calheiros nesse consórcio da imprensa deveria se lembrar a forma como o Renan Calheiros, por exemplo, tratava os jornalistas. A forma como ele se referiu, por exemplo, à jornalista Dora Kramer, hoje, na Veja, e que eu não tenho coragem aqui de reproduzir em respeito à nossa audiência e especialmente às mulheres que fazem parte dessa bancada também, como ele se referiu a ela usando a figura do Hamstebet, que foi também presidente do Senado no passado e já morto. Este é o Renan Calheiros. Bom, antes a gente dá a sequência aqui para fazer mais um giro de assuntos. Ana, diga lá. Olha só, eu tenho aqui, eu não jogo nada fora as minhas anotações aqui, que eu vou colocando em pastinhas. E tem uma pastinha aqui, não sei se vai dar para ler. CPI Covid. Pois é. Está tudo aqui na CPI por data, o que cada um disse. E eu abrindo essa pastinha aqui, eu peguei umas anotações dos processos do Renan Calheiros, os que não foram engavetados, porque muitos foram engavetados. Alguns já saíram do STF, foram para a Justiça Eleitoral de Alagoas, mas tem alguns, eu vou ler só dois aqui, dois ou três, porque são 18, então tem um processo ainda, o inquérito 4492, desvios no Postales. A pura recebimento de propina e investimentos milionários do Postales, o fundo de pensão dos Correios, em papéis de empresas de fachada que seriam geridas por Milton Lira, apontado pela Polícia Federal como operador financeiro de quem? de Renan Calheiros, que está preocupadíssimo em defender a democracia no Brasil. O inquérito 4833, propina no estaleiro Atlântico Sul, investiga Renan Calheiros por corrupção e lavagem, por suposto recebimento de propina, de empresas integrantes do consórcio do estaleiro Atlântico Sul, contratado pela Transpetro para construção de navios. Sérgio Machado disse que entre 2004 e 2014 liberou um total de 32 milhões de reais para Renan Calheiros. Só mais um, então. É o quadrilhão do MDB, o inquérito 4326. Nesse inquérito, Renan Calheiros foi denunciado, junto com outros senadores, figuras ali do MDB, pelo crime de organização criminosa. Segundo a PGR, eles teriam recebido no total R$ 864 milhões de reais de propinas de empresas contratadas pela Petrobras e pela Transpetro em troca de apoio ao governo Lula. E por aí vai. A Capivara aqui são 21 processos, tenho aqui no papel 18. Esse é o que hoje fala em salvar a democracia e como? Calando os cidadãos, botando uma mordaça em jornalistas e apoiando censura e crítica a políticos eleitos pelo povo.